Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E as mulheres já começaram a mostrar sua força pelo Brasil. Em Curitiba, trabalhadoras rurais fizeram uma passeata em defesa da democracia e da soberania nacional. O ato faz parte das atividades do Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, 8 de março. Com faixas e cartazes, as mulheres marcharam pelas ruas do centro da capital paranaense. Elas protestaram contra a retirada de direitos trabalhistas, em defesa da democracia e da soberania nacional. O ato reuniu integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dos atingidos por barragens, além de quilombolas e agricultoras. Pela manhã, cerca de 700 camponesas participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná sobre o combate à violência contra as mulheres do campo. A Polícia Federal vai investigar o possível vazamento de informações em segredo de justiça para a defesa de Michel Temer, no processo que investiga suposto esquema de corrupção no Palácio do Planalto. A solicitação foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, relator do processo e autor do pedido de quebra do sigilo bancário de Temer. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. As palavras perderam o sentido no Brasil, foi o que disse o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, nesta quarta-feira, após o que chamou de vazamento de dados sigilosos em investigação sobre Michel Temer. Barroso se refere ao acesso da defesa do presidente a um inquérito que apura a suposta prática de corrupção. Na edição de um decreto do Palácio do Planalto, no setor portuário, no ano passado, o ministro explicou que em fevereiro emitiu ordem em segredo de justiça para a quebra do sigilo bancário do presidente. Relator do caso no STF, Barroso percebeu o vazamento quando, no início desta semana, os advogados pediram acesso à decisão. Mais de 130 mil famílias estão acampadas no Brasil na luta por assentamento. Mas a perspectiva deles de conseguir terra hoje é zero. Pela primeira vez desde 1995, quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, passou a separar anualmente o número de famílias assentadas, não houve registro de assentamento de nenhuma família no país. É um processo de privatização dos assentamentos de reforma agrária. Isso porque esse dado de zero famílias em 2017, ele se encontra com um outro elemento, que é a aprovação da Lei 13.465, antiga MP 759, na qual o governo Temer praticamente distribui títulos de domínio para as famílias assentadas, incentivando, inclusive, as famílias a venderem a terra. Então, isso é uma forma de acabar com a política de reforma agrária no país. Isso é muito grave.